Rosas do deserto, elas não são do Brasil, elas não têm origem aqui no Brasil. Elas têm origem na África, no continente africano. Elas foram domesticadas, digamos assim, principalmente por asiáticos nas últimas décadas e foram aí espalhadas pelo mundo. E todo mundo hoje cultiva rosas do deserto. A gente entra em qualquer casa por aí hoje em dia e a gente vê uma rosa do deserto sendo cultivada. O que chama mais atenção nas rosas do deserto são as variedades de flores. Essas flores coloridas, multipétalas, as rosas do deserto, elas não existem na natureza. Foram criadas artificialmente através de técnicas de seleção artificial, melhoramento genético. Coisas que são utilizadas há muito tempo não só para plantas, mas para animais também. Afinal, foi assim que surgiram as diferentes raças de cães que nós temos. Então, são raças que foram criadas artificialmente através de cruzamentos selecionados e aí foram se gerando indivíduos com determinadas características desejadas para fins comerciais.